Secretaria de Saúde de São João do Oeste desenvolve diversos programas inéditos em várias especialidades para atender a população aqui do município. O secretário Paulo vai trazer mais informações sobre esses programas. Realmente a questão dos agendamentos, nós estamos efetuando um remodelamento em razão da alta demanda que vem para o Centro Municipal de Saúde, então para um atendimento mais adequado e mais eficaz à população, a gente está, assim, com mais profissionais na área de atendimento e conseguindo esses atendimentos no dia que realmente a população necessita. Então, anteriormente a essa semana, os agendamentos eram de uma semana, duas semanas, três semanas, conforme a capacidade de atendimento dos nossos profissionais médicos. Mas estamos fazendo esse remodelamento e a população necessita e é o que elas querem, que o atendimento seja no mesmo dia que elas realmente necessitam desse atendimento. Então, fico muito feliz com os nossos profissionais aqui do Centro Municipal de Saúde que estão vindo ao encontro e para nós satisfazer a solicitação dos nossos munícipes. Então, os agendamentos não são mais necessários fazer a mais prazo, mas sim no mesmo dia que necessitarem desses atendimentos, a gente está fazendo o atendimento. A questão do programa de próteses dentárias, que houve muita procura aqui no nosso Centro Municipal de Saúde, já estamos com uma demanda de 300 atendimentos e no dia de hoje está acontecendo mais um mutirão dessas confecções de próteses dentárias. Temos um profissional que venceu a licitação e está fazendo um excelente trabalho. A gente vê no sorriso, no semblante das pessoas, a satisfação desse serviço que está sendo executado pelos profissionais que atendem essa demanda. Estou muito feliz. O programa de ortopedia também está andando muito bem. Vários munícipes estão sendo atendidos nessa área que anteriormente necessitavam do atendimento fora do domicílio aqui do nosso município. Estamos conseguindo trazer essas especialidades para atender bem a população de São João do Oeste. Também na área de oftalmologia, a gente está com um programa bem amplo em parceria com o Hospital Santa Casa Rural. Dizer assim da satisfação de poder anunciar que nesse ano de 2022 já efetuamos mais de 2 mil atendimentos nessa área, tanto de oftalmologia como de outras especialidades disponíveis para a população de São João do Oeste. Então, são programas inéditos que nunca atenderam tanto a nossa população, mas em razão de nós ter a contribuição dos nossos gestores, de ter ampliado e dado essa oportunidade, tanto para o gestor da Secretaria da Saúde, estamos realmente conseguindo atender os objetivos previstos. Nós estamos implantando já há mais dias a questão de atendimento domiciliar na área da especialidade de fisioterapia, na área de fisioterapia, que antes o atendimento era só localizado com os nossos profissionais. Então, a fisioterapia hoje de pessoas acamadas e pós-cirúrgicas estão sendo atendidas em seu domicílio onde elas moram. Então, vem muito ao encontro esse programa, esse programa também é inédito, então conseguimos contratar um profissional para fazer esse atendimento domiciliar. Então, muita demanda que estava reprimida também está sendo atendida agora no dia a dia com os nossos profissionais que venceram essa licitação. A Secretaria Municipal da Saúde está com um novo projeto, que está dando entrada hoje na Câmara Municipal de Vereadores. É um projeto municipal de práticas integrativas de saúde. Já é um programa do Ministério da Saúde, e também para ir ao encontro das demandas que estão chegando ao Centro Municipal de Saúde, umas práticas naturais para nós fazermos um trabalho junto aos munícipes para, assim, diminuir a demanda junto ao Centro Municipal de Saúde. São práticas naturais que não necessitam da nossa farmácia básica e, assim, contribuirão muito para a saúde da população do município de São João do Oeste. Música Música Música